Seja bem-vindo a Belém do Pará. Muito feliz de estar de volta e nada mais de hoje começar aqui no mercado do Veropeso, mais conhecido como Veropa, um dos mercados públicos, feiras livres mais antigas do Brasil. É o encontro dos locais, é onde abastece parte dos alimentos, das ervas medicinais na cidade. Não fez a hora de destruir todos os alimentos, sem palavras, vamos nessa. Olha o tamanho desse filhote que chegou hoje, fresquinho, 43 quilos, tem pirarucu ali também. Saindo aqui do pavilhão do mercado dos feixes, já adentrando aqui na parte dos temperos, das ervas medicinais. Olha que coisa linda esse carrinho abarrotado de jambu, é uma erva, geralmente usa aí na culinária paraense.